E aí, pessoal, nós levamos do jeito bem caipira mesmo, que isso aqui eu vou falar com você. Do jeito caipira. Tem uma sapecada nela, porque quando a gente fala que vai sapecar, pessoal, não vai mexer com a carne aqui debaixo de chuva, gente. E aí, pessoal, bom com vocês? Galera, hoje, nesse vídeo, vamos estar fazendo a parte daquela leitoa, daquela leitoa que eu trouxe, filha da nossa porca que a gente vendeu quando a gente veio para cá, para o nosso novo sítio. Então, a gente... Aí, o que aconteceu? A gente, para quem não sabe da história ainda, a gente vendeu a porca. Aí, essa porca, ela pariu, no rolo do nosso negócio, eu e mais um rapaz, a gente combinou de ele me dar um leitão. Aí, essa porca pariu lá e aí, chegou na hora certa, ele foi... Quando eu escolhi um leitão ou uma leitora, aí eu escolhi uma leitora, né? Qual o intuito da leitora? Nós íamos fazer o abate dela, a mesma coisa. Por quê? Ainda nós não estamos preparados para fazer a granja ainda, para preparar para a nossa criação de porco, porque provavelmente nós vamos ter que estar saindo para gravar vários vídeos, né? Pescaria. Então, nós ainda queremos organizar a casa primeiro, para depois nós fazer o abate... Para nós estarmos criando suíno. A gente, vamos ver se... Qual que é a... O que vai ser melhor para a gente. Mas, no vídeo de hoje, pessoal, vou estar fazendo o abate da leitora, vou mostrar algumas partes que não podem mostrar. Eu sei que vocês gostam que mostram a realidade mesmo assim, mas só que hoje não vão poder mostrar tudo, porque querendo ou não, não cabe na diretriz do YouTube. Não pode, né, pessoal? Então, é... Hoje nós vamos fazer o abate, e vamos mostrar algumas partes para vocês. Uma leitora está bem gordinha já, e nossa carne está bem pouca, e aí nós vamos estar fazendo esse abate para mostrar para vocês. Beleza? Então, a água já está no fogo, está fervendo aqui já, está quase no jeito já, e aí já já nós vamos pegar ela lá e nós vamos fazer o abate. Beleza? É isso aí. Bora lá. Galera, é o seguinte, eu vim falar com vocês o seguinte, o que acontece? Por que a gente não está criando porco? Eu já falei em outros vídeos já, e vou explicar aqui rapidinho para vocês. A gente não está criando porco devido à situação que a gente mudou para cá, mexer com casa, organizar tudo, fazer roça, plantar, colher, que daí vai ter os frutos que vai tratar dos suínos. Segunda parte, por que eu não estou criando porco ainda? Criando a nossa criação de porco grande? Por causa que nós não estamos com um local adequado. Esse local aqui não é um local adequado, fiz um cercadinho de madeira para estar colocando essa porca aqui dentro, essa leitura. Do outro lado aqui, onde está tudo bagunçado aqui, era onde estavam as porcas, aquelas porcas que a gente trouxe de lá, e hoje está sendo a moradia da Serena, a Serena está lá dentro, a nossa cachorra. Então, a gente tem que organizar. Não adianta eu chegar aqui e dar uma dica para você, explicar a situação e eu estou fazendo errado. Então, a gente vai desmanchar isso aqui, vamos estar organizando tudo, vamos estar preparando a granja, fazer pequenininho, mas fazer bem organizadinho, do jeito que manda o figurino. Assim, quando eu terminar de mexer na casa, fazer a área, organizar tudo, igual você está vendo ali, foi matar juntado, vai ser dividido por dentro. Resumindo, a leitura, pessoal, é essa daqui, como está fazendo a parte dela, está fazendo a parte dela aqui, e é assim, pessoal, tudo chega ao fim, a gente tem que, isso é coisa do destino, a gente tem que fazer alimentação, eu sei que muitos não gostam, que a gente faz esse tipo de trabalho, mas a gente tem que fazer, por causa que isso aí, é coisa aqui da roça, pessoal, a gente cria os bichos, para estar fazendo a alimentação na gente também, beleza? Oi, galera, olha lá, já está ali já a bichinha, não vou chegar muito perto, não pode, né? E já está no jeito, agora nós vamos estar fazendo aqui, pegar o negócio aqui, dando uma pelada aqui, nós vamos pelar, jeito natural, jeito caipira. água quente. Pessoal, eu estava falando aqui agora, o que acontece, o que dá para fazer, o que a gente aproveita do porco, nós estamos fazendo aqui, a base desse suíne aqui, chega para um pouquinho, agora eu vou mostrar para mim, nós estamos fazendo essa base de suíne aqui, e a gente já estava aqui pensando, o que dá para fazer com a carne de porco, o que dá para fazer com todo o porco, o que você aproveita, na verdade? Vou deixar para a Adriela explicar certinho, que ela vai explicar para vocês aí. Gente, aqui é para vocês aproveitarem, o que vocês não aproveitam aqui, é a fese do porco, né? Aí vocês podem, igual o porco é novo, a tripa não dá para fazer a linguiça, mas se você fazer com jeitinho, dá. Aqui a gente faz linguiça, a gente come ela frita, gente, do jeito que vocês fizerem, vocês comem ela assada, do jeito que vocês fizerem, tá? Gostoso, tá? E eu gosto mais de fazer a linguiça, eu já fiz muita linguiça, e eu não sei não, se eu não vou fazer uma linguiça dessas aqui, se eu fizer, eu vou mostrar para vocês. dá para pegar os miúdos, fazer o sarapatel, né? Também, você faz aquele, eles falam, eu esqueci o nome, mas na hora que eu lembrar, eu vou falar para vocês, como é que é o nome que eles falam. Você que faz um treinagem, fica muito bom, tá? Você corta tudinho, tem que mudar. a murcela, fazer, é, a murcela, dá para fazer muitas coisas. Dá para fazer muitas coisas, do jeito que vocês quiserem comer, se vocês quiserem só cortar ali, fritar, jogar na panela, jogar um monte de tempero, vai ficar gostoso da mesma coisa, tá? Pessoal, já está cortado, a Adriele já está ali separando, dá um tacho ali para, está separando essa carne, vai tirar banho dessa carne? Vou separar aqui, aí, o que der de tirar banho, eu vou tirar, se não der, vai ficar junto para me fritar, porque vou estar fritando essa carne. Não sei se vai ser hoje, né? Dois pernilzinhos bacanas aqui, tá vendo? Ó, a gente deu uma sapecada nela, porque quando a gente fala que vai sapecar, pessoal, fogo na panela, fica firminha quando você vai fazer o corte, né? Ela fica com carne firme, com couro firme, tá vendo? Fica bem firminha. Essa parte aqui, nós tiramos, quem é que gosta desse aqui, ó? Isso se chama suã, essa parte aqui, Suã, suã do porco. Isso aqui cozido, pessoal, com mandioca, você está doido? Nem presta. Já ia falar, com a mandioquinha. É bom demais, gente, é isso aí. Vamos terminar aqui, vai ver o que vamos fazer. Pessoal, e não se esqueça, se você está assistindo até aqui esse vídeo, porque você está gostando, então, não deixe de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo, é muito importante, é para a gente gravar os conteúdos aqui na roça, a gente se arrisca gravando para vocês, essa parte que o YouTube não deixa, às vezes, muitas das vezes, a gente tenta mostrar, mas não pode mostrar tudo que a gente quer mostrar para vocês, a gente queria realmente mostrar, como se faz em detalhe, mas não pode mostrar aqui, a gente sabe que não pode, não autoriza a gente estar mostrando, então, respeitando todas as diretrizes do YouTube, a gente só mostra mais ou menos de longe, tá bom pessoal? Então, é o seguinte, se você gostou desse vídeo, deixa like nesse vídeo, compartilha esse vídeo, e não se esqueça de se inscrever no nosso outro canal, que a gente abriu, que é Família Roceira, Família Roceira é só vídeo de um minuto, pessoal, é vídeo curto, beleza? E eu já estou parando aqui, porque eu vou começar a gravar para o Família Roceira também, beleza? Separando a sua asinha aqui, e o Neguinho ali sentado, só esperando um pedacinho, né Neguinho? Aí ele não come, gente, você joga assim para ele, ele não come não, ele é enjoado, tá? Tem que estar cozido para ele comer. Aqui é no facão mesmo, para separar, né? Por causa que não tem a serrinha, né? O tamanho não pode ser muito grandão, não, né? Não. Depois eu coloco só um pedaço na panela, e é só meu. E aí? Está grande, né? Ficou bom. Ficou bom. E a chuva está vindo. A chuva está vindo, gente, a chuva está, não vai precisar ir. Para lá está chovendo já, né? Acabamos na hora certa, né? Uma correria gostosa. deixa eu procurar, se der para a chuva aí. É. O tamanho está bom então? Está bom? Está bom, tá quieto. Pode colocar no cantinho aí. Nem falo, eu já estou é com fome. O seu com fio? O seu com fio está lá dentro. Vamos ver, gente, o que vai sair hoje, se vai sair uma comida boa, né, gente? Uma mandioquinha com arroz, só isso, só mandioquinha com arroz e uma carninha, para que é melhor. E não der para nós assar um pedacinho ali, mas pelo menos dá uma fritadinha nos bifezinhos ali, não vai sair, tá, gente? Bifinho cebolado vai... Partura na roça aqui. É, minha gente. Vamos acabar aqui, mexer com a carne aqui, ó. Ó o que está vindo lá. Olha lá para vocês verem. Você está doido. Olha lá. É chuva. Nós vamos acabar de mexer com a carne aqui debaixo de chuva, gente. Jesus só falou assim, vou esperar vocês acabarem de mexer com a carne de vocês, para mandar água. Pessoal, a Adélia pegou uns bichinhos ali, arrumou a leitona, a gente camperou, já estamos aqui, ó, fazendo o cuido dela aqui. E aí um 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 um